Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de trilha de aprofundamento, né? Vamos aí com aula de arte para vocês poderem juntar as informações aí para poder, no final do bimestre, combinar num produto aí de vocês, do conhecimento de vocês, né? Eu achei bem legal essa temática desse bimestre, é uma coisa que eu me identifico bastante, é sobre energia, né? Mas que tipo de energia que é essa? Vamos ver o que a gente vai falar aqui no segundo bimestre, na nossa trilha. Então, essa é a nossa primeira aula. E nós estamos na unidade que fala sobre energias para o movimento, com a temática energia para a vida. E o que a gente vai ver dentro de arte, né? Como que a gente pode associar essa energia à arte, né? Muita gente não consegue imaginar o como é importante. E para direcionar a nossa trilha, em todos os componentes nós vamos ter essa pergunta. Vamos desenvolver os trabalhos, as atividades, os estudos, as pesquisas e tudo mais, em prol de responder da maneira mais completa que a gente conseguir, né? E considerando então todos os componentes que vão trabalhar essa temática, a essa pergunta, como é obtida a energia que faz o nosso corpo funcionar? Como é que a gente obtém essa energia? E claro que em arte eu vou partir de um lugar bem gostoso para mim, que é o teatro, trabalhando energia da presença, que é a meta principal do treinamento do ator, né? Tem até uma imagem aqui, que pode ser, a gente fala as artes do corpo, as artes cênicas, né? Que pode ser a dança, pode ser o teatro, o circo também utiliza bastante. Então nós temos aqui uma base que serve, quando a gente vai estudar, a gente chama artes cênicas ou artes da cena, que podem ser a dança, o teatro, o circo também está incluso. Por quê? Porque nessas áreas, qual que é o elemento principal, qual que é o instrumento, né? Já falo, é o corpo, né? Quando você tem ali nas artes visuais, qual que são os instrumentos nas artes visuais? O pincel, a tinta, o lápis, a borracha. Então você tem instrumentos, claro que você usa o ser humano ali, né? Mas não é o elemento... Você pode fazer a arte digital ali, por exemplo, na arte visual tem agora a digital. Quando você fala da música, você tem um instrumento que o corpo vai estar ali presente? Sim, claro, com certeza. Mas o instrumento ali é um violão, um violino, uma bateria, né? Até quem vai cantar usa a voz, mas tem lá as suas maneiras de usar. Mas no teatro, na dança e no circo, o corpo é o foco, é o elemento principal. Ele usa outros recursos também, sim. Mas independente do recurso, o corpo sempre estará ali, né? Lembrando que o corpo é voz também. Então o voz também está dentro dessa pegada. Só que muitas vezes a gente vê ali um ator, né? Uma atriz, uma pessoa... Até mesmo nas câmeras, porque eu falo muito da presença de palco, mas assim, na câmera. Às vezes você fala assim, nossa, aquele ator ali é bom. Não, aquele ali não é. O que faz a gente perceber que um ator é bom e o que não é? A gente nunca parou para pensar sobre isso, né? Mas tem a ver com a energia da presença, que é o que a gente vai ver. Eu não vou falar muito hoje, não, porque vocês têm atividade para fazer. Eu não quero ocupar o muito tempo da aula. Mas vocês vão despertar essa consciência de vocês em relação à importância dessa energia na hora de fazer ali uma arte da cena, né? Como eu disse, seja no teatro, na dança ou no circo. E como que a gente faz isso no teatro, né? Vou falar bem especificamente do teatro, mas isso também serve para o treinamento do dançarino e do artista circense. A gente, e eu falo por experiência própria, tanto como atriz, quanto diretora e professora de teatro. A gente não começa a preparação de um personagem sem aquecer o corpo. A base geral de qualquer treinamento do ator. Ninguém pega um texto e vai ali interpretar. Porque é onde fica sem graça. Você percebe quando um ator não é muito bom quando ele não tem essa energia no corpo. E, como eu disse, voz também é corpo. Então, a voz não projeta, a voz fica ruim. Então, tem todo, não é nem segredo, mas tem todas ali umas coisinhas que a gente faz para justamente preparar aquele ator, aquela atriz, para a cena. E quando você está construindo um personagem, a construção do corpo, por exemplo, se você vai fazer um personagem que é idoso, é óbvio que o corpo, você vai compor o seu corpo como se você modelasse o corpo, não é? Você vai compor diferente de como se você vai fazer um personagem mais jovem. Ah, na cena não aparece com a profissão daquele personagem, mas quando eu vou me preparar, quando um ator vai se preparar, quando ele vai criar aquele personagem, ele cria um histórico para aquele personagem, onde ele nasceu, quais experiências que ele viveu. O Stanislavski é um carinha, um teórico do teatro que fala sobre isso. Porque quando você cria um histórico, mesmo que essa parte do histórico não apareça no filme, na cena, no teatro ali, isso vai ficar registrado nas formas corporais daquele personagem. e é assim que atores conseguem ser bons quando eles conseguem fazer um personagem, fazer outro, e a gente vê diferença entre eles. Porque tem alguns atores, até globais, não é? Vou falar que não, porque eu não quero sujar a imagem de ninguém. Mas tem alguns atores que você vê a pessoa fazendo várias novelas e parece que é sempre o mesmo personagem, né? Sempre a mesma coisa. Você fala assim, gente do céu, mas parece que é ainda aquele personagem. Porque o ator não conseguiu desconstruir aquele corpo ou não conseguiu construir um corpo diferenciado. enquanto tem atores e atrizes aí que dão show. Por quê? Porque para cada personagem, para cada história que é apresentada ali, cria-se um corpo diferente. Isso é a energia da presença. É a presença física que faz a diferença e vai ajudar a gente a imaginar a história, a imaginar esses personagens e acreditar. porque haver o semelhança é o que há, né? Quando a gente fala de literatura, de teatro, de cinema. Se você não acredita... Por que tem filme que é ruim? Porque aqueles personagens ali não estão ajudando a gente a construir e acreditar naquela história. Então, essa energia da presença fala sobre isso. O quanto é importante trabalhar o corpo para passar essa energia e aí sim convencer o espectador daquilo que está sendo falado ali, sem precisar ficar falando muito. Tem ator que só com a própria presença mesmo, sem dizer nada, já diz muita coisa. E é isso que a gente vai analisar. Na aula que vem a gente vai analisar de forma mais teórica, né? Nas próximas aulas a gente vai analisar um artigo super interessante, uma pesquisa massa que foi feita, assim, em relação a isso, com dados da física, da química, da biologia. Muito massa. Mas hoje não. Hoje a gente vai despertar a curiosidade fazendo uma atividade, mas antes de fazer a atividade vai ter uma coisinha do nosso bimestre, que pode ser que a gente até utilize para os próximos, que no teatro a gente chama de diário de bordo. O que é o diário de bordo? Olha só. O diário de bordo, ele vai servir como seu material de pesquisa. Então, o cientista, ele não tem várias coisas, várias ferramentas que ele utiliza para pesquisa, então nós também vamos ter ferramenta de pesquisa aqui, ó. O diário de bordo é um meio de registrar suas atividades, reflexões e comentários sobre o andamento do trabalho que estão desenvolvendo. É uma forma privilegiada de descrever e refletir. Veja que não é só escrever lá para cumprir e fazer atividade. Não. Refletir sobre aquilo também, sobre os problemas que vão surgindo, os obstáculos que ocorrem no desenvolvimento do trabalho e a forma de superá-los. O registro escrito permite criar o hábito de pensar as práticas e dispensar a própria aprendizagem. O que a gente registra nesse diário de bordo? Então, sendo o diário de bordo o relato das atividades de um trabalho, que no caso nosso vai ser essa pesquisa corporal da energia da presença, né? Pode-se afirmar que é um instrumento de registro diário. Daí a sua designação, né? Porque você vai diariamente fazer aquele registro para ver a evolução da pesquisa. Primeiro, você deve nele anotar o local onde foi a atividade, a data, o horário, do início, do fim da tarefa, descrever o que foi feito individualmente ou em grupo. Dados bem práticos e objetivos, como a gente faz numa pesquisa científica mesmo, você anota os elementos ali. Esse registro deve terminar com uma avaliação pessoal, lógico, não é do professor mediador, não, é sua. porque você vai trazer uma reflexão sobre o modo como ocorreu aquela tarefa e o efeito do processo, desse processo de trabalho. Quais as consequências futuras e todas as perspectivas que você tem em relação àquilo. Se, por exemplo, fizer uma consulta à biblioteca, você vai registrar qual biblioteca, o dia, a hora, e o que você consultou, o que foi feito e tudo mais. Você vai terminar a entrada no diário de bordo com o balanço dessa tarefa, dando, então, uma reflexão crítica. Para se fazer um registro, não é necessário que a atividade seja bem sucedida. Eu vou explicar agorinha. Deve-se fazer esse registro e escrever as conclusões, então, sobre o ocorrido. No diário de bordo também podem ser registradas as indagações que se quer fazer ao professor e as reflexões sobre a forma como o grupo está trabalhando e como você está se vendo diante desse trabalho. Diário de bordo, então, é uma coisa pessoal. Não tem nota de 0 a 10, até porque na trilha a nossa forma de avaliação é diferenciada. Gente, diário de bordo é vida. Quando você está em pesquisa. Por quê? Porque você não tem regras. Porque vocês viram as imagens que eu fui? Não sei se dá para ir vendo, assim, as imagens que eu fui colocando para vocês de alguns diários de bordo, né? Deixa eu pegar aqui do começo do primeiro. Pode deixar só o slide aí. Então, tem aqui, tem colagem, né? Você pode ver que tem desenhozinhos. Aqui já tem uma outra diferença. Está vendo? Aqui é só colagem de coisas bem criativas. Aqui é só desenho, né? De uma forma específica. Aqui também colagem. Opa! Passou demais. O que que acontece? No diário de bordo, você vai se expressar. Você vai registrar. É claro que alguns dados ali, como a data, o local, algumas coisas você vai escrever. Mas você também tem liberdade de colar imagens. De você colocar coisas ali naquele diário em que expresse o que às vezes as palavras não conseguem expressar. Porque isso faz parte da pesquisa, principalmente na nossa pesquisa corporal aqui. Tá bom? Eu tenho uma tendência a preferir esse diário mais palpável, mas eu também vou aqui ceder para os jovens aqui, que são super digitais, tá? Não vou negar essa opção, embora assim, dorme o meu coração, porque eu adoro esse diário que a gente pode sentir até o cheiro. Mas vou dar a opção também do diário de bordo digital, que é legal também, para quem gosta, né? Tenha suas vantagens, vamos dizer assim. Eu tenho aqui uma sugestão, ó, que é o Daybook, vocês têm aí no Play Store. Para quem não tiver, o meu é Android, não sei para quem tem outros aí, mas tem vários aplicativos. Isso aqui é só um exemplo, né? Porque você pode deixar, até tirar uma fotinho, quando eu estava elaborando aí os slides, né? Você vai colocar imagens e também escrever. Percebe que eu escrevi palavras, frases curtas, coisas que me vieram no momento, na hora que eu estava elaborando, né? Que é o que eu estava pensando na hora. E aí fica a imagem. Esse aplicativo aqui, por exemplo, ele não cabe vídeo, né? Mas pode ser que tenha alguns aplicativos aí, eu sou meio leiga, né gente? Vocês sabem mais do que eu, às vezes, então quem descobrir aí pode até dar as dicas para a gente repassar para os colegas. Mas vocês podem usar o diário digital. Quem for empolgadíssima aí pode usar os dois tipos de diários, né? O interessante é registrar. Nós vamos fazer pesquisa corporal aqui na área de arte, dentro da nossa trilha. E para aprofundar, você precisa se observar. Tá bom? Então, bora para a prática. Vamos então começar. Se vocês já estão devidamente... Quem não arrumou ainda o seu diário, né? Os mediadores receberam antecipado. Mas não tem problema. Você pode anotar no caderno, depois você passa para o seu diário de bordo, que você pode construir, inclusive, né? Como você está se sentindo hoje na escala doguinho? Observe aí. Isso aqui é só para uma provocaçãozinha, mas para a gente perceber... Como que, às vezes, a gente não se olha, não se observa, né? Se a gente vê as expressões dos doguinhos aí... O corpinho dele está dizendo. Como que a gente... E tem vários memes desse, né? A gente ri e tudo, mas a gente nunca aplica isso para a gente, né? Como será que eu fico quando eu estou em cada uma dessas expressões? E como é que será que eu estou hoje? Aqui tem números. Olha que interessante. Essa linguagem simbólica. Mas como é que a gente sabe? Não tem nome de sentimento aqui. Mas a gente consegue fazer a leitura simbólica de que sentimentos são esses. De maneira rápida, você vai colocar, então, no seu diário. Você vai observar o seu corpo. E vai registrar as suas percepções quanto aos aspectos externos e internos. Ou seja, se você está com algum machucado físico, se você está com alguma dor. Externo, então, seria isso. Seria alguma coisa palpável. Física mesmo. Mas interno seriam sentimentos. Você vai pensar também sobre a sua alimentação. Você comeu direito no café da manhã, no almoço, na janta, independente da hora aí que você está vendo essa aula. Como que isso influencia no seu humor? Vamos dizer que tem gente que fica com fome e fica mal humorado, né? Qual que é a sua disposição no momento? Você está com preguiça? Você está cansado? Está alegre? E por que dessa disposição? Ou falta de disposição? Você vai tirar uma foto ou vai fazer um vídeo agora. Então, vocês vão pausar a aula. E tem que ser coisa assim. Nesse momento, nesses momentinhos da aula, tem que ser coisa rápida. Pode voltar para mim. Nesses momentos da aula, como a aula é curtinha, tem que ser registro rápido. Mas esse diário de bordo, como o nome diz, é um diário. Então, você não vai usar só na hora da aula. Porque você vai continuar a sua pesquisa. Você vai continuar pesquisando o seu corpo. Nas outras aulas. Não só da trilha. No seu dia a dia. No seu trabalho. Vai ter exercício que eu vou pedir que você não vai fazer aqui durante a aula. Que você vai fazer lá na sua casa. Que você vai fazer lá no seu trabalho. Que você vai fazer em algum outro lugar. Porque você vai perceber o seu corpo em lugares diferentes. E quando eu falo, observe o seu corpo. Gente, diário de bordo. Diário, diário, diário. Não, ninguém vai ler. Ninguém. A não ser que a pessoa queira compartilhar. Porque a gente vai ter esses momentos de compartilhamento também. Mas ninguém vai ficar vendo. Então, o mediador vai acompanhar se você está realizando as atividades. Mas não vai ficar ali dando nota. Porque isso é seu. Trilha de aprofundamento é seu aprofundamento. Tá? E quando eu falo, observe o seu corpo. Você vai ser sincero e sincera. Você é feliz com o seu corpo? Como é que você está em relação a isso? Eu não estou falando de dizer, ah, se eu tenho o corpo perfeito, o corpo da atriz, da fulana. Não é isso. Não é isso. Tá, tem coisas que eu não gosto em mim, professora. Tem coisas que me incomodam. Então, escreve. Ou se você não consegue escrever. Porque não é fácil a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Cola, imagens, sensações. Que você vai saber o que aquilo ali quer dizer. Cores. Você pode se expressar por cores. Então, observe o seu corpo. Nós estamos falando de corpo, de energia. E você precisa perceber que energia que você passa. E que energia que você recebe também. Né? Porque a gente produz energia. Isso é fato. Isso aí, ó. Professora Núbia, Rose, Luiz, Adanezinha. Todo mundo vai mostrar. Não é a nossa pergunta inicial lá? De onde vem essa energia? Tá. A gente vai ver de onde vem. Mas também como que a gente produz essa energia. Como é que a gente ativa ela. E pra quê? Tá bom? Pausa. Faz isso rapidão. Depois vocês vão voltar. Por quê? Porque a gente vai dar sequência aqui. Numa atividade que vai encerrar a aula. Que eu vou explicar agora. Olha aí. Tem um videozinho. De quatro minutos e pouquinho. Que é uma prática teatral. Que a gente chama de aquecimento corporal. Tem um carinha muito bacaninha falando. E tem essa moça que vai exemplificando. Então vocês vão fazer junto. De preferência. Tirem os sapatos. Né? Pode ficar descalça. E quem não sentir confortável, tudo bem. Mas é legal se tirar. Porque o pé sente o chão. É legal sentir a temperatura do chão também. Então vocês vão assistir e praticar. Conforme. Ele vai dando explicação bem tranquila. É bem facinho. Não é nada muito, né? Difícil de fazer não. Tá? Façam dentro das condições de vocês. Com muito cuidado para não se machucar. É um alongamento apenas. Não exagerem. Tomem cuidado com os corpos uns dos outros aí. Depois que vocês assistirem e fizerem. Vocês vão voltar para o diário de bordo de vocês. E vão fazer a mesma análise. Observar o corpo de vocês. Registrar as percepções quanto aos aspectos internos e externos. Como que está a sua disposição no momento. E aí você vai tirar uma nova foto ou fazer um vídeo. Para poder perceber o seu corpo. Tá bom? Pessoal, é o seguinte. É muito legal. Porque a gente normalmente só vive no automático. E a gente não se percebe. De agora em diante a gente vai começar a se observar. Tá bom? Antes do exercício, como é que estava o seu corpo? Do alongamento. Alongamento. Isso porque a gente vai ter umas aulas aqui que a gente vai dar uma aquecida mesmo. Mas no alongamento. Por que que o alongamento faz? Depois nós vamos teorizar sobre isso. Mas agora a gente vai sentir na prática. Por que tirar a foto? Por que fazer o vídeo? Porque é essa a energia da presença. Como é que eu estou? Sem ativar. Porque tem formas da gente ativar essa energia. Né? O aquecimento é uma delas. Então, antes de eu ativar a energia do meu corpo. Uma energia que eu já tenho. E essa energia que... Lembra que eu falei para pensar na alimentação? O que eu como influencia. Mas não é só o alimento que eu como de comida. Os meus sentimentos. Por isso é observar também como é que eu estou internamente. Porque se eu estou triste, a minha disposição é uma. A minha energia é uma. Se eu estou muito alegre, a minha energia é outra. E a gente vai começar a observar isso. E como que eu equilibro isso então? Eu posso estar triste, mas eu também posso produzir energia triste. Eu não preciso ficar na bad, na fossa. Não. Eu tenho o direito de estar triste. Eu tenho o direito de estar com raiva. Eu tenho o direito de estar feliz. Né? Mas como que eu organizo isso no meu corpo e como que eu emano essa energia? Porque muitas vezes a gente desperdicia energia sem saber. Então, você vai registrar. Quem conseguir fazer o videozinho e quiser mandar, eu vou achar super legal. Quem quiser ir tirando foto aí do diário de bordo e compartilhando, também vou achar muito massa. Porque vai ser legal acompanhar o processo de vocês. Para fechar a aula de hoje, foi esse aquecimento. Registrem aí de forma bem básica. Vocês vão entender depois por que a gente está fazendo isso. E a gente vai evoluindo aí nessas atividades de percepção do seu próprio corpo e da energia que você emana. Tá bom? Boa atividade para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.